Corujinha Vlog Rapaziada, bom dia, bom dia pra mim Tô indo ali carregar agora Antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês aí Coloca aí Edito, coloca aqui no cantinho A foto da bênção aí Que vai lhe ajudar E se você quer saber mais detalhes Entra lá no meu Instagram Tem um link aí na descrição Da foto, né, na foto lá que tem Todas as regras E também Do WhatsApp, que você pode tirar todas as dúvidas Lá na assessoria, beleza? Vamos que vamos É isso aí rapaziada Primeira entrega efetuada Ficou faltando só um pallet aqui Pra entregar em outra Em outro local aqui de Itaberaba Dois mil e poucos quilos Graças a Deus a primeira entrega foi a maior Só ficou um pallet aqui A gente vai rapidão na entrega Aí Caça Roma O menino tá ali na frente Acho que é Bruno Bruno Acho que é Bruno o nome dele Também inscrito no canal Aí tá me guiando Até a outra entrega ali A gente tá aqui na cidade de Itaberaba, Bahia Agora são mais ou menos Duas Quase duas e meia Quase duas e meia A gente já tá quase vazio também Graças a Deus Não enrolou Foi jogo rápido Só demorou um pouquinho a mais Porque aí a galera foi almoçar Aí pararam onze horas Voltar de uma hora Mas deveria dar uma esticadazinha Até adiantar do lado Mas tá bom Vamos correr ali Descarregar o último pallet O restante das telhas E Ó, tá voltando ali pro Santos T Vocês acompanhando aí Mais uma jornada Segunda viajada do volvinho aí Do tubarão Rapaziada Tamo aqui em Itaberaba Juntamente Bruno Filmes aí Tá me dando uma moral aqui hoje Desde cedo aí Nas correrias, né Bruno? Passou lá na onde eu tava descarregando A primeira etapa E ficou um pallet aqui pra esse rapaz aqui É perto de onde que vem, tá? A gente tá na Feira Nova Feira Nova Itaberaba Na Feira Nova aqui Ficou faltando um pallet só Mais ou menos uns dois mil e poucos quilos Duzentas e sessenta telhas ali Pra ainda descarregar Já tá todo vazio Já arrumei A maior parte da bagunça ali em cima E tá descarregando o caminhão ali de madeira Enquanto isso a gente tá aqui jogando conversa fora, né Bruno? Tomando a coca ali Tomando a coca e esperando aqui Pra ver se descarrega Agora já é aqui umas 5 horas da tarde já, né? 5h25 5h25 a gente vai tirar aqui o pallet, né? Vamos passar ali no posto Tomar um banho Que eu passei o dia hoje correndo Tomar um banho Vamos correr lá pra Saldanha Ar-condicionado Liga de novo Se inscreve aí, ó Se inscreve não Segue lá o Instagram deles Comenta lá na última foto Que vai ter novidade lá no Tubarão A gente vai tá lá na Saldanha E vocês podem acompanhar pelo Instagram deles Lá no perfil oficial Saldanha Ar-condicionado Quer mandar um salve com alguém aí, Bruno? Salve aí pra galera do Grupo Lobos da Noite Sou o 02 da casa Um abraço lá pra Renan É o que é o 01 A Isabela que é o 04, se não me engano O Elson que é o 03 Tamo junto aí, viu? O maior nome da página lá que tu tem É Grupo Lobos da Noite GLN27AM E tem outra É Bruno Filmes É tu também? É Bruno Filmes YT É a página no Instagram E também no YouTube Vai ficar tudo aí no cantinho aí, viu galera? Tamo junto aqui na Brasa Vamos aguardar só encostar ali agora Pra gente descarregar o restante E acelerar É isso aí rapaziada Última entrega Finalizando por cá A Maíra tá ali Bruno tá ali Zélando da cachorra Ê Bruno E esse pitbull aí? Eu virei o papo agora E esse pitbull aí? Você tá doido É isso aí Última entreguinha Vai dar tudo certo Vamos descarregar aqui E acelerar O volvão O volvão tem novidade Muito mais Escapamento ali Ainda tá silencioso Mas logo mais Também vai ficar direto Pra vocês curtirem O barulhão do bicho aí Vamos por cá O Cellular Tá Cipondo o sol ali Corichaca Olha que bora Estelinha Estelinha de eternidade Rapaziada Missão concluída Graças a Deus Itavera Vai ficar pra trás Tá passando aqui No local Onde eu fiz A minha primeira entrega Fiz a última De um pallet Ali de telha E graças a Deus Deu tudo Certinho Agora a gente vai Tomar um banho Se organizar Pra acelerar ali Rumo a Santo Estevão Beleza Bora que bora A Maíra tá ali Cuidando a catioura Cadê a catioura? Não dá pra ver não Tá deitada Dormindo Tá quase chegando Aqui na BR242 Aqui Na que eu andei Muito tempo Com o Fordinho Indo pra Brasília Carregada de melão 242 E vai do A116 Camparreiras Ali Botirama E tal A rodovia do grão Rapaziada Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Iniciando mais um vídeozão E... Só agradecer a cada um Que tá aí no canal Cada um que faz parte Dessa equipe aí Dessa família Cada um que assiste Que deixa o like Que deixa o dislike E deixa o seu comentário Eu tô com a cara inchada aqui Acabei de acordar É... Dormi aqui no posto Próximo a Itaberava Aqui Após Itaberava No povoado Que tem antes de chegar No Paraguaçu Ali E... Tirei um cochilo Pra gente poder chegar Lá na Saldanha Durante o dia Dava pra me chegar De noite Lá tem onde parar Tem onde dormir Tem banheiro Tem segurança Só que eu tava muito cansado Passei o dia mexendo Ali naquela carga Ali na... Arrumando as coisas E acabei Fiquei cansado Jantei lá em Itaberava E eu só pensava Em dormir Eu decidi dormir antes Falta uns 60km Eu acho Dar daqui pra lá Mas agora a gente vai acabar De chegar lá Com fé em Jesus Vamos parar Em um box Daquele E começar a instalar O ar Do Volvo Tubarão Se você quiser acompanhar A instalação Desse ar-condicionado Fica ligado Ai meu Jesus É louco Fica ligado Acompanha lá no Instagram Lá da Saldanha Ar-condicionado Vai lá Agradece Comenta Nas últimas fotos Segue o Instagram deles Que vocês vão acompanhar Por lá também Beleza rapaziada Olha a cachorra louca Ei menina Olha o meu despertador De ar aí Acorda menina Me morde não Me morde não Mas é isso aí rapaziada Bora que bora Cuidado na vida